Nesse vídeo irei falar sobre os melhores jogos de mundo aberto para Android. Esses jogos tem a característica principal a liberdade para explorar e escolher objetivos no mapa. Felizmente há diversos desses títulos para serem jogados no celular. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos para os jogos! Em GTA San Andres, o jogador assume o papel de Carl Johnson, conhecido como CJ, um ex-membro de gangue que retorna à sua cidade natal, Los Santos, para investigar a morte da sua mãe e se envolvem em diversas missões e atividades criminosas. O mundo aberto do jogo permite que o jogador explore livremente a cidade e seus arredores, realizando missões principais e secundárias, interagindo com personagens, dirigindo veículos, pilotando aviões e helicópteros e participando de diversas atividades. O jogo também apresenta um sistema de combate que permite ao jogador lutar contra inimigos usando uma variedade de armas, incluindo facas, pistolas, rifles e granadas. Além disso, o jogador pode aprimorar as habilidades de CJ em diversos aspectos, como força física, resistência e habilidade de condução, entre outros. O jogador assume o papel de um viajante que chega a um mundo de fantasia, onde elementos como água, fogo, vento e terra têm grande importância. O objetivo do jogador é encontrar seu irmão gêmeo desaparecido e descobrir a verdade sobre a sua história. O mundo de Jenshin Impact é vasto e cheio de desafios, com diversas regiões para explorar e inimigos para enfrentar. O jogador pode controlar até quatro personagens ao mesmo tempo, cada um com habilidades e elementos diferentes que podem ser combinados em batalha. Além das batalhas, o jogo também apresenta uma grande variedade de atividades, incluindo coleta de recursos, resolução de quebra-cabeças e interação com personagens. Jenshin Impact oferece gráficos impressionantes, trilha sonora envolvente e jogabilidade divertida e desafiadora. Em Minecraft, o jogador assume o papel de um personagem que pode explorar, coletar recursos e construir estruturas em um mundo que é composto por blocos com diferentes materiais. O personagem pode usar esses blocos para construir tudo o que quiser, desde uma simples cabana até uma grande cidade. O jogo apresenta dois modos principais. No modo de sobrevivência, o jogador precisa coletar recursos, construir abrigo e se proteger de monstros que aparecem à noite. No modo criativo, o jogador tem acesso a todos os blocos e itens desde o início e pode construir livremente sem preocupações com a sobrevivência. O jogo também permite que os jogadores se conectem a um servidor multijogador para jogar com outros jogadores online, compartilhando o seu mundo e criando a sua própria aventura. Ark Survival é um jogo de sobrevivência e aventura que se passa em uma ilha cheia de dinossauros e outras criaturas pré-históricas, onde o jogador precisa coletar recursos, construir abrigos e equipamentos e enfrentar os desafios do ambiente hostil. Além disso, o jogo também inclui a possibilidade de domesticar dinossauros e outros animais que podem ser usados como montarias ou para ajudar na coleta de recursos. Há também uma variedade de armas e ferramentas disponíveis para enfrentar os inimigos e proteger dos perigos da ilha. Em Last Day on Earth, o jogador é um dos poucos sobreviventes de um apocalipse zumbi e deve procurar recursos, construir abrigo e lutar contra zumbi e outros jogadores para se manter vivo. O jogo possui um sistema de criação que permite aos jogadores criar armas, ferramentas e itens para ajudá-lo a sobreviver, e um sistema de habilidades que permite ao jogador melhorar as habilidades de seus personagens ao longo do tempo. Last Day on Earth apresenta uma ótima jogabilidade, mecânica de sobrevivência desafiadora e um extenso sistema de criação. O jogo também recebe atualizações regulares, com novos conteúdos, eventos e recursos para manter os jogadores envolvidos. Life After é um jogo de sobrevivência em que os jogadores são sobreviventes de um surto de vírus devastador, e devem trabalhar juntos para construir e proteger sua comunidade. O jogo apresenta um vasto mundo aberto com uma variedade de ambientes, como florestas e montanhas cobertas de neve. Que o jogador pode explorar para encontrar recursos e reunir materiais. O game também possui um sofisticado sistema de criação que permite aos jogadores criar ferramentas, armas e equipamentos, bem como construir e fortalecer estruturas para proteger seu assentamento. O jogo se destaca em sua construção de mundo, mecânica de sobrevivência desafiadora e recursos multijogador envolvente. Don't Sturve é um jogo de sobrevivência que se passa em um mundo estranho e perigoso, onde o jogador assume o papel de um cientista chamado Wilson. Nesse jogo, os personagens devem reunir recursos, criar itens e construir um abrigo para sobreviver. O jogo apresenta um ciclo de dia e noite, condições climáticas e uma variedade de criaturas que podem representar uma ameaça para o jogador. Ele também possui um sistema de sanidade que pode afetar a percepção de mundo do jogador e tornar a sobrevivência mais desafiadora. Don't Sturve tem um estilo de arte único, com gráficos desenhados em uma atmosfera sombria e peculiar. O jogo possui vários modos, incluindo um modo de sobrevivência desafiador e um modo criativo onde os jogadores podem explorar e construir livremente. O jogador assume o papel de um gangster em uma cidade fictícia de Nova Orleans. O jogo oferece um ambiente aberto e dinâmico, onde o jogador pode explorar a cidade, completar missões e enfrentar inimigos em combates intensos. O jogo apresenta uma variedade de armas, veículos e personagens, permitindo que o jogador personalize seu personagem a sua experiência de jogo. Além disso, há um modo multiplayer, no qual os jogadores podem se unir para completar missões e enfrentar outros jogadores em batalhas. No decorrer da gameplay, o jogador precisa administrar seu império do crime, expandindo sua influência e derrotando outros gangsters rivais. O jogo oferece uma experiência emocionante e envolvente. X-Survive é um jogo no qual o personagem se encontra em um mundo pós-apocalíptico repleto de zumbis e outros perigos. O objetivo é sobreviver o máximo possível em um ambiente hostil, coletando recursos, construindo abrigos e se defendendo de ameaças. O jogo apresenta uma perspectiva em primeira pessoa, onde o jogador precisa explorar o ambiente para encontrar suprimentos e armas. Além disso, há uma grande variedade de zumbis e outros monstros no jogo, cada um com sua habilidade e fraqueza única. O jogo apresenta gráficos realistas e uma atmosfera tensa e tolerante, oferecendo uma experiência emocionante e desafiadora. Em Grand Criminal Online, o jogador se torna um criminoso em uma cidade fictícia e pode interagir com outros jogadores em um ambiente aberto e dinâmico. O jogo oferece uma variedade de missões e atividades para o jogador completar, como roubar carros, assaltar bancos, lutar contra outros jogadores e ganhar dinheiro para melhorar suas habilidades e equipamentos. O jogo apresenta uma visão em terceira pessoa, permitindo que o jogador explore a cidade e interaja com outros jogadores em tempo real. Há um sistema de facção no qual o jogador pode se juntar a outras gangues para completar missões e lutar contra rivais. O jogo oferece uma grande variedade de veículos, armas e equipamentos, além de um sistema de progressão no qual o jogador pode subir de nível e desbloquear novas habilidades. Em Stormfall, o jogador é lançado em um mundo fantástico repleto de perigos e desafios. O objetivo é sobreviver o máximo possível em um ambiente hostil, coletando recursos, construindo abrigos e enfrentando inimigos. O jogo apresenta uma perspectiva em terceira pessoa, onde o jogador precisa explorar o ambiente para encontrar suprimentos e criar ferramentas e equipamentos para sobreviver. Além disso, o jogador precisa lutar contra monstros e outros jogadores para proteger sua base e seus recursos. O jogo apresenta gráficos realistas e uma atmosfera imersiva, oferecendo uma experiência desafiadora e emocionante. The Sun Origin é um jogo de ação e aventura com a visão em primeira pessoa, que se passa em um mundo pós-apocalíptico. O jogo apresenta uma grande variedade de armas e equipamentos. Nele também tem um sistema de crafting, que permite que o jogador crie seus próprios itens e armas para ajudar na sobrevivência. Com o objetivo de explorar um mundo aberto e dinâmico e encontrar recursos para sobreviver enquanto luta contra inimigos e enfrenta desafios. Além de lutar contra inimigos humanos, o jogador também precisa lidar com criaturas mutantes e outras ameaças sobrenaturais. Nele há uma história envolvente com ótimos gráficos realistas. Esse é um jogo de ação e aventura com a visão em terceira pessoa, no qual o jogador assume o papel de um cowboy em um ambiente aberto e dinâmico. Além de apresentar uma grande quantidade de armas e equipamentos, o jogo oferece uma grande variedade de missões e objetivos. Desde perseguir criminosos até proteger cidades e vilarejos. O personagem pode encontrar e domar cavalos, permitindo que ele se mova mais rápido pelo mundo. No jogo também há um sistema de progressão no qual o jogador pode subir de nível e desbloquear novas habilidades. Neemian Legends é um jogo de aventura e exploração em mundo aberto, que apresenta gráficos impressionantes e uma atmosfera mística e envolvente. O jogo permite que o personagem explore uma grande variedade de ambientes, cada um com sua própria flora e fauna. Além disso, há vários elementos de RPG, possibilitando que o jogador evolua seu personagem, desbloqueie novas habilidades e melhore seu equipamento. Neemian Legends apresenta uma visão em terceira pessoa, onde o jogador pode se mover livremente pelo mundo repleto de mistérios, interagir com personagens, resolver quebra-cabeças e lutar contra inimigos. Six Guns é um jogo que se passa no Velho Oeste, com a visão em terceira pessoa, do qual o jogador pode explorar um mundo aberto, cheio de cidades, desertos, minas abandonadas e muito mais. O jogo também apresenta várias armas e equipamentos e um sistema de progressão de níveis. Six Guns possui uma grande variedade de missões e objetivos, desde perseguir criminosos até investigar e combater seres sobrenaturais. O jogo também oferece a opção de jogar no modo multiplayer, permitindo que o jogador interaja com outros jogadores em um ambiente cooperativo ou competitivo. Bom pessoal, esses são os 15 melhores jogos de mundo aberto para Android. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esses jogos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho